Morte terrível é confirmada e eu já te conto quem foi que faleceu. Temos também notícias de Datena e Silvio Santos. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas, aonde acaba afetando, aonde acaba envolvendo diretamente o nosso querido pessoal apresentador e comunicador de sucesso Silvio Santos. Chega neste momento esta informação, esta notícia envolvendo diretamente o famoso. Isso porque, segundo as informações que foram apuradas e também divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a recente saída de Eliana do SBT, após pessoal 15 anos de trabalho, deixou muitos especulando sobre seus próximos passos na carreira artística. Anunciando sua contratação pela Rede Globo de televisão na última semana, a apresentadora trouxe alegria aos seus fãs, mas também parece ter gerado tensão nos corredores da emissora do apresentador Silvio Santos. No dia da despedida de Eliana do SBT, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, fez um pedido público de desculpas ao público, deixando o pessoal o público e fãs de Eliana curiosos sobre os bastidores do canal de Osasco. Logo em seguida, uma polêmica envolvendo Eliana e Celso Portioli surgiu, quando ele acabou reproduzindo um vídeo em que ela anunciava seu contrato com a Rede Globo de televisão. No entanto, a vidente Kelida Marques trouxe previsões mais profundas sobre o futuro do SBT. Em uma entrevista à revista Contigo, Kelida afirmou que a saída de Eliana poderá abrir espaço para novas negociações e a busca por novos talentos na emissora de Silvio Santos. Kelida também mencionou que uma funcionária do SBT, contente com a saída de Eliana, poderá assumir seu lugar aos domingos em breve. Apesar de prever bons resultados iniciais, como as mudanças na programação, a vidente alertou que a sorte do canal pode não perdurar. Ela sugeriu que o alto escalão da emissora precisará adotar novas estratégias para manter e aumentar a audiência, especialmente diante de uma possível crise eminente. Além disso, o pessoal Kelida revelou preocupações sobre a gestão atual do SBT, caracterizando o alto escalão como complicado e potencialmente prejudicial para o canal. Ela não descartou a possibilidade de a emissora ser vendida no futuro, destacando um cenário incerto para o destino da empresa de Silvio Santos. É válido destacar, pessoal, que a situação de Eliana acabou ficando bastante complicada nesses últimos tempos. Surgiu informações debastidores de que ela teria tido um desentendimento após a contratação de Virgínia Fonseca, que acabou tendo várias regalias na emissora de Silvio Santos, e isso não teria agradado a famosa. Mas e você, pessoal? Você acha que, de fato, isso acabou acontecendo? Ou você acha que não, que isso não ocorreu? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega neste momento uma informação, chega neste momento uma notícia, aonde acaba envolvendo, aonde acaba afetando diretamente, o nosso querido pessoal apresentador de sucesso, o nosso querido José Luiz da Atena, apresentador do programa Brasil Urgente. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, José Luiz da Atena, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, tomou a decisão de se afastar temporariamente do programa Brasil Urgente da Bande, devido às exigências da lei eleitoral. O apresentador tinha até o dia 30 para tomar sua decisão oficial. Optando por tirar férias do programa, da Atena não apresentará o Brasil Urgente por um período indeterminado. Segundo informações do portal Notícias da TV, ele já conversou com a Bande sobre a renovação de seu contrato, mas está ponderando se oficializará sua candidatura nas eleições. No sábado, dia 29, da Atena não abordou diretamente o assunto durante o programa, mas agradeceu aos espectadores pela audiência. Abre aspas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite. Com Deus, sorte e saúde. E até concluiu o famoso. Desde segunda-feira, dia 1º, Lucas Martins assumiu temporariamente a apresentação do Brasil Urgente. De acordo com Flávio Rico, do portal R7, há especulações de que Lucas poderá ser substituído por Felipe Garrafa, mas ainda não houve um anúncio oficial. Flávio Rico também informou que da Atena acertou os detalhes financeiros de seu contrato com a Bande antes de se afastar para tirar suas férias. A emissora e o jornalista têm até o final do ano para chegar a um acordo definitivo. A Atena, conhecido por suas incursões anteriores na política, se feriou ao PSB em dezembro de 2023 e está considerando seriamente uma mudança de carreira. Embora tenha sido cogitado como possível vice da deputada Tabata Baral, ele atualmente é visto como um forte candidato à prefeitura de São Paulo, recebendo 17% das intenções de votos em uma pesquisa recente realizada pela Quest. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação que cerca da Atena? Você acha que, de fato, ele é um grande nome para ser prefeito? Você votaria nele ou não? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega neste momento uma informação às pressas que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Segundo a apuração do site de notícias G1, na noite de segunda-feira, dia 1º, o empresário Severino Soares da Silva, de 80 anos, faleceu após um mal-estar e ele estava em Caruaru, no agreste do Pernambuco. Ele era conhecido por ser proprietário da loja Paraíso das Louças, de Bibiu, um estabelecimento tradicional no centro da cidade que operou por 59 anos. Infelizmente, Severino foi socorrido até o hospital, porém não resistiu. A família do empresário Severino Soares da Silva neste momento se encontra enlutada e abalada.